Senhoras e senhores, em debate o orçamento desse governo, deputado Conte Bittencourt, evidente que nós não queremos aqui votar contrário à ideia de um orçamento, tem que ter. Mas eu concordo com a fala do deputado que me antecedeu, o deputado Luiz Paulo, de que é uma votação quase que simbólica, porque é muito imprestável no que diz respeito ao seu efeito prático. Mas, deputados, é importante chamar a atenção para o quanto esse orçamento cria um diagnóstico do que foi esse governo e do que será. Por mais que o que será é muito difícil em um governo como esse. Mas o que foi, não resta a dúvida, deputado Paulo Ramos, que está inscrito também para fazer o debate. Deputado, ele é o Mar Coelho, a bancada do PSOL vai votar contrário. A este orçamento. Por uma razão muito simples, não é pelo fato de sermos oposição. Não é por isso. Temos a responsabilidade. Se fosse um orçamento que caracterizasse um governo de transparência, um governo equilibrado, um governo que melhorasse a arrecadação, que pagasse o servidor em dia, mesmo fazendo oposição, votaríamos a favor. Mas não é isso que os números apresentados pelo próprio governo, deputado Ana Paula, configuram neste documento que nós estamos votando aqui. Primeiro, nós apresentamos 12 emendas, todas rejeitadas, deputado André Celiano. Algumas emendas de transparência, deputados e deputados. Não há nenhuma razão para votar contrário, a não ser pela autoria. A emenda é do PSOL, então vota contra. São emendas de transparência. Ou, o que é pior, não pode ser transparente, porque senão podem seguir o exemplo do Cabral e acabar onde ele acabou. Não permite a transparência. É disso que se trata. Mas tem alguns números que queria chamar a atenção de vossas excelências, porque vão votar neste orçamento. E nós apresentamos destaques que serão defendidos hoje aqui. Primeiro, a previsão do déficit para 2018, ou seja, quanto o Estado tem como déficit, é de 20 bilhões. Senhoras e senhores deputados, a previsão, quem está dizendo isso, deputado Gilberto Palmares, é o próprio governo. A sua previsão do déficit, e é um governo que está aqui, há 10 anos. Não venham me dizer que a culpa é só do governador, como alguns agora sim se posicionam. A culpa é de quem sustentou esse governo e quem fez parte dele ao longo desses 10 anos. Os senhores apresentam uma conta aqui de 20 bi de dívida, de déficit. Olha, sabe quanto era o déficit? Quando vocês assumiram, em 2007, há 10 anos atrás, era de 43,6 bi. Sabe para quanto foi? 116 bi. É disso que se trata. O governo do PMDB e todos que o alimentaram endividaram esse Estado. Por isso que a gente se encontra nessa situação. Isso não se resolve apenas com o impeachment, porque talvez o impeachment agora seja uma maneira daqueles que são responsáveis dizer que a responsabilidade é só de quem está tirando agora, já pensando em 2018. Não vão conseguir enganar tão facilmente assim a população. Mais do que isso. A arrecadação em royalties no próximo ano está prevista para 6,59 bilhões. Vocês faliram o Estado. Vocês acabaram com os recursos do Estado. Agora sabem pagar. Sabem pagar e não sabem receber. Presta atenção. Sabe quanto é a arrecadação da dívida ativa? 207 milhões. A arrecadação da dívida ativa. 207 milhões. Sabe qual é o valor da dívida ativa? 77 bilhões. Deputado Gilberto. 77 bilhões. Qual é a previsão de arrecadação? 207 milhões. 0,27%. Sabe por quê, deputado Malafaia? Porque vocês vão ter que cobrar dos sócios, daqueles que financiaram campanhas. É por isso que não pode cobrar. E aí a base do governo não faz a cobrança efetiva da dívida ativa. 77 bilhões. Deputado Flávio Serafim. 77 bilhões. Vão arrecadar 0,27%. Apenas. Então não sabem cobrar porque não podem cobrar. A responsabilidade sobre isso é de todo mundo que sustentou o PMDB até hoje. É disso que a gente está votando. Não estamos votando apenas uma previsão de orçamento, não. Estamos votando um raio-x de um governo desastroso e criminoso no Rio de Janeiro. E que agora querem achar que só o impeachment do Pesão, que o pedido é nosso da bancada do pessoal, resolve essa conta. Não resolve. Não é só isso. E mais do que isso. Sabe quanto é? O pagamento com juros e amortização da dívida estadual vai ficar em 9 bi. Ou seja, 18% a mais da previsão da arrecadação. Então vocês não fazem a auditoria da dívida com o governo federal, que deveriam fazer. Não cobram a dívida ativa. E o pior? Entopem de isenção fiscal. Aí entra o dado mais grave, que é uma novidade no orçamento, deputado Juliano Eri. É o que há de pior. Para 2018, deputado Malafaia, que vão conceder uma parte. Para 2018, para 2018, a estimativa de renúncia fiscal é de 9,5 bilhões. Deputados e deputadas, prestem atenção no número. A estimativa de renúncia fiscal é de 9 bi. 9 bi. Qual é a justificativa? É porque vão receber 800 milhões. Então você renuncia. Isso está escrito. Não sou eu que estou dizendo. Isso está no documento do governo. Vocês estão renunciando 9 bi para arrecadar 800 milhões. Qual é o governo em sã consciência que abre mão, através de isenção fiscal, de receber 9 bi para receber 800 milhões? Não venham me dizer que se não dessem 9 bi de isenção, não receberiam 800 milhões, porque isso é patético. É patético. Isso é um desgoverno. São incompetentes. É por isso que o Rio de Janeiro está nessa situação. Pois não, deputado Malafaia? Caro deputado, esse vocês aí, é o que que o senhor está falando? Esse vocês que o senhor se citou aí. O senhor chamou a minha atenção. Eu sinto vários. É uma linha de professor, deputado. Eu sinto vários para ter a certeza que estão prestando atenção. Mas eu falo vocês à base do governo. Eu acho que esse governo tem uma base e a base é responsável por tudo que acontece, não é só o governador. Me tira desses seis aí, tá? Não, tira o senhor. É bom saber que o senhor entrou para a oposição. Fico feliz. Não entrei na oposição, mas tenho minha consciência de votar naquilo que o direito de estar aqui me concede. Não há dúvida alguma. E o direito de estar aqui faz com que tenhamos responsabilidade. falo vocês da base de governo que sustentou esse governo até hoje e que votou nesse governo, que votou nas isenções fiscais. Essa responsabilidade não é só daquele que em breve pode sair do seu lugar. Obrigado. Esse recado é sim para toda a base do governo, seja quem for.